Na região Nordeste, em Angelândia, um homem de 40 anos foi preso pela polícia como suspeito de cometer um homicídio. Isso aconteceu na Praça Antônio Dias, região central de Angelândia. Segundo a PM, a vítima é Vinícius Marcos Fernandes da Costa. Ele tinha 24 anos. A arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, foi apreendida com três munições.